A palavra apócrifo vem do grego apocripos, e significa oculto ou não autêntico. Mas este termo é usado, principalmente para designar, os documentos do início da era cristã, que abordam também a vida, e os ensinamentos de Jesus, mas não foram inclusos na Bíblia Sagrada, por serem considerados ilegítimos. A origem dos livros apócrifos, também chamados de livros gnósticos, do grego gnosis, que significa conhecimento, nos remete ao ano 367 d.C. Por ordem do bispo Atanásio de Alexandria, que seguia a resolução do concílio de Nicea, ocorrido em 325 d.C., foram destruídos inúmeros manuscritos, dos primórdios do cristianismo. Esses documentos, eram supostamente fantasiosos, e deturpavam, as bases da doutrina católica, que se estabelecia naquele momento. Porém, cientes da importância histórica, destes papiros originais, os monges estabelecidos, à margem do rio Nilo, optaram por não destruí-los. Ao contrário, guardaram os códices de papiros, dentro de urnas de argila, e as enterraram, na base de um penhasco chamado, de Bel-el-Tarife. Ali ficaram esquecidos e protegidos, por mais de 1500 anos. Em 1945, Mohamed Ali e Samman, e seus irmãos, residentes na aldeia de El-Kasr, estavam brincando próximos ao penhasco, quando encontraram, as urnas escondidas, durante séculos. Pensando que se tratava de ouro, acabaram quebrando uma das urnas, mas só encontraram 13 códices, com mais de mil páginas de papiro. Decepcionados, levaram para casa, e sua mãe chegou a usar, alguns papiros para acender o fogo. Em 1952, o Museu Cópita do Cairo, recebeu os manuscritos para sua guarda. Faltavam algumas páginas, e um códice fora vendido pela família de Mohamed, para o Instituto Jung, de Zurique. Esses códices, passaram a ser chamados Bíblia de Nagyamadi, localidade onde fora encontrados os manuscritos. Antes desta descoberta, só se conheciam os textos gnósticos, pelas citações de outros autores. Dos 53 textos encontrados, 40 eram totalmente desconhecidos da comunidade científica. Estes manuscritos foram redigidos em cópita, antiga língua egípcia, que utilizava caracteres gregos. Em 1947, dois pastores descobriram, em uma gruta próxima ao Mar Morto, fragmentos e rolos escritos em hebraico. Logo se percebeu a grandiosidade, desta descoberta. Havia textos condizentes com a Bíblia, e outros textos apócrifos. A partir de então, outras grutas foram sendo encontradas, contendo muito material, em grande parte identificado, como sendo do Antigo Testamento. Até este momento, todas as grutas encontradas, continham material escrito, em hebraico e aramaico. Porém, em 1955, foi descoberta uma gruta que continha, papiros e jarros com escrita em grego. Comprovou-se que se tratavam, dos mais antigos manuscritos, já descobertos pelo homem, datados de tempos anteriores, aos dias de Cristo. Um dos rolos, o mais conservado, apresenta uma cópia do livro de Isaías que, ao ser comparado com as cópias modernas, trouxe a certeza de que não houve, nesses dois milênios, nenhuma alteração de sua mensagem profética. Encontra-se também, o manuscrito de Lameque, conhecido, como, o Apócrifo de Gênesis, que apresenta um relato ampliado, do Gênesis. Há ainda, a regra da guerra, que narra a grande batalha final, entre os Filhos da Luz, e os Filhos das Trevas, sendo os descendentes das tribos de Levi, Judá e Benjamim, retratados como os Filhos da Luz, e os Edomitas, Moabitas, Amonitas, Filisteus e Gregos, representados, como os Filhos das Trevas. Dois anos após a primeira descoberta, foram encontradas as ruínas do mosteiro, de Kirbet e Qumran, uma propriedade dos Essênios. Onde provavelmente teriam sido, confeccionadas as cópias das Sagradas Escrituras. Com certeza, pelo mesmo motivo que os monges, de Nagy e Amadi enterraram os códices, dos Evangelhos Apócrifos, os Essênios esconderam nas grutas de Qumran, no Mar Morto. Como vimos, foi através dessas descobertas, que atualmente temos acesso a esses livros apócrifos, que deveriam, de acordo com a Igreja Católica, ter sido destruídos, há muitos séculos. Não sabemos exatamente, qual o critério usado pela Igreja, para designar os livros que eram apócrifos ou canônicos, do grego kanon, catálogo de livros sagrados, admitidos pela Igreja Católica. Mas provavelmente, era apenas uma conveniência, daquela época. O mais interessante, é que a própria Igreja Católica, reconhece que muitos desses textos, foram escritos por autores sagrados. Atualmente, a Igreja Católica reconhece, como parte da tradição, os Evangelhos Apócrifos de Tiago, Mateus, o livro sobre a Natividade de Maria, o Evangelho de Pedro, e o Armênio, e a Árabe da Infância de Jesus. Mas a maioria dos livros, não é reconhecida. Ao todo são 112 livros, 52 referentes ao Antigo Testamento, e 60 em relação ao Novo Testamento. Dentre eles estão Evangelhos, como o de Maria Madalena, Tomé e Filipe, Atos, como o de Pedro e Pilatos, Epístolas, como a de Pedro e Filipe, e a terceira Epístola aos Coríntios, e Apocalípses, como o de Tiago, João e Pedro, Testamentos, como o de Abraão, Isaac e Jacó. Além de a filha de Pedro, e a descida de Cristo, aos Infernos. Diante de tudo isso, é difícil compreender, como é possível um livro considerado sagrado, ser além de escrito, formulado pelos homens, conforme suas ideias retrógradas, e conveniências políticas e sociais. É apenas mais um motivo, para se contestar, a antiga Igreja Católica, já tão bem conhecida, pela sua autoridade divina.